aqui norma, olha aqui o norma osbo, olha aqui, vem aqui, esses aqui são nerds, essa aqui é mj mary jane, na verdade meu nome é michele jones, ah tá, conheço o senhor osbo, é doutor, ah, é, conheço é um doutor nomospo, nossa que legal, é, mas eu tenho que ir agora, tá, doutor, doutora que tá, viu, viu, doutor octávio, norma, o que que tá acontecendo aqui, você é um morto-vivo, você será que tá brincando né, ah, eu só quero ver agora, ai galera esqueci, ai meu deus galera, Galera, eu esqueci, eu esqueci da intro. Então, bora lá. Você sempre vai estar lá, você nem precisa chamar. Espetacular, espetacular, homem-aranha. Espetacular, espetacular, homem-aranha. Espetacular, espetacular, homem-aranha. É verdade, é verdade, os dois morreram, lutando contra o homem-aranha. Eu usava o planador para tentar matar muitas pessoas. E o doente, você tomou uma forma goblin, testou um teste, e depois, depois se tornou o doente verde. E você morreu pela homem-aranha. E aí, também, doutor Octavius, há não sei quantos anos, você foi afogado no rio. Que absurdo, homem-aranha quis parar meu plano de reator de energia, núcleo de energia. Então, eu segurei ele pela garganta, e... E ele tinha parado com meu reator de energia, eu morri. Ah, eu vou falar para vocês. Eu estava quebrando a cara do homem-aranha, só que aí, aí, aí eu estava virando quase uma pura energia electra. Electra, na verdade. Aí, 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 mano, eu ia morrer. Ah, que legal, você trouxe mais um. Nobody in strength! Ah! Ai, não! Ele não é tão perigoso assim. Sim, sim, sim. O que que é isso daí? Isso aí é um negócio. Uma ma... Um... Um negócio de cadáveres. Pra... Mandar... Dar... 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 Dar todo mundo para o universo. Vou mandar esse todo mundo para os seus universos. Mandando para o universo deles. E depois? Nós morremos? Não, 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 não. Aí, eu tô fora, galera. Não, 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 não. Não vou, não. Não, aí, tô fora. Não, 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 não. Não, aí, tô fora. Não, 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 não. Me tirou aqui. Kevin! Strange! É melhor você atirar eles. Por quê? Porque algum deles vão morrer. Parker, é o destino deles. Gente, Strange, cadê a empatia? Porque a gente cai... É... Se eles mais... Eles... E esse é o destino deles. Se eles tiverem que morrer... Se duro muito. É. Eu também. Ah! Ah, vou ter que correr! Vai, Peter! Foge! Foge, Peter! Não, foge, Kevin! Foge, Kevin! Tá bom! Ah, eu disse como que ele teve isso. Tá, mas... Ah! 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 Ah, meu Deus do céu! Bom, devolva... Devolva o... O... O negócio. Não! Não! Gente, desculpa aí pelo erro da roupa do Homem-Eranha longe de casa. Porque é que eu esqueci. Mas tudo bem. Bora continuar. Caraca, eu morri! Você não morreu. Só foi... Só foi... Só foi separado da sua forma física. Forma física? É. Por que não tá devolvendo? Hã! Hã! Isso é muito divertido! Não, eu não posso ter fazido isso. O... Meu Deus, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas não repete! Ah! Ah, o que tá acontecendo? Ah! Que que é isso? Que lugar é esse? Se, meu Deus... Você... Que lugar é esse? Ativei só onde espera. Onde só encontrou? Estrante, para! Não vai para de mentir! Estrante! Que... Para! Não, é melhor deixar os ilões... Lões do... No universo! Mas, parque! É o destino deles! É melhor eles voltarem pro universo! Ah! Se você... Não! Pera! O que tá fazendo? E mais! Ô, Peter! Você sabe que tem um milhão de pessoas que sabem que Peter Park é? Que... Que Kevin Park é o Homem-Aranha! Nham! Nham! Eu sei, mas... Vamos até... A casa vai morrer de lá! É o destino deles! Deixa eu ver isso! Assim, como olha a extinção! Mas, isso não podemos! Não sei se você deixe eles! Ai, meu Deus, o que você tá fazendo? Eu não vou te devolver! Tum... Tum... Ai, meu Deus! Me devolve! Não vou devolver! Ah! Meu Deus! Tch! Pera aí! Pera aí! Antes de você esperar, é... Ah! Ei! Ei! Que que é isso? Eu agora vou pegar... Ai! Strange! Pegar isso aqui! Mas, que que é isso? Ai, meu Deus! Se maldito, você não faz isso! Obrigado! Mas, tchau! O que aconteceu? Mano! Eu acabei de lutar contra o Doutor Estranho e ganhei isso aqui! Que é... O anel dele! Caraca, que legal! Pra fazer magias! Agora, fiquem com vocês aí! Tá! Ah! Beleza! Ah! Gente! Agora eu vou liberar vocês! Mas, você podia nos deixar morrer! Não! Eu não posso deixar vocês morrerem! Por que você não vai deixar a gente morrer? Porque ele não é assim! Ah! Ainda bem que você conseguiu... Pegar aqui a... Esse negócio do... Do... Daquele... Daquele bruxo! Ok! Eu vou liberar vocês agora! Vou liberar você também, homenéia! Tá bom! Vamos fazer um projeto que dê tudo certo! Tá bom! Ah! Ah! Tem que... Nossa! Nossa! Tem que fazer... Ah! Beleza! Agora eu vou abrir pra você, lagartão! Ah! Eu vou sair! Tá! Vai sair, lagartão! Ah! Eu vou quebrar isso aqui tudo! Tch, tch, tch! Vamos, Doutor Octopus! Tá bom! Tá, mas se isso der errado, eu juro que frito você! Ai, tá bom! Calma! Não precisa ficar bravo! Tá, tá bom! Ai, meu Deus! Caramba! Tá, agora vamos logo! Vamos logo pra... 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 Pra minha casa pra fazer uns projetos!